É o fim da picada, se a gente começar a pegar por esse lado, o futebol não conta mais, tu não vai analisar mais o jogador pelo que ele está fazendo dentro de campo e sim pela posição política dele. Você agora está sendo comentarista, e é uma profissão que muitos jogadores e ex-jogadores quando terminam vão para ela, para esse lado. Mas, recentemente, você jogou contra o Casagrande, então você teve alguns embates, mas primeiro, tem alguma curiosidade na época que vocês eram jogadores, de você enfrentá-lo? Porque outro dia, eu lembro do Casagrande como jogador, era um bom jogador, mas eu vi outro dia uma discussão num grupo de Facebook falando assim, a galera mais antiga, qual foi a relevância do Casagrande para que ele tenha tanta, como é que eu vou dizer, relevância hoje como comentarista. E eu vi muita gente falando, porque participou do negócio da democracia corintiana e foi importante no Corinthians e tal, mas assim, sem demérito, eu vou repetir a pergunta sem demérito, eu sei, mas eu queria que você, como jogador que o enfrentou, dissesse, qual a relevância do Casagrande dentro do futebol brasileiro como jogador? O que você achou? O que você achava dele? Às vezes você enfrentou ele, talvez, enfim. Não, ele foi um jogador que teve um destaque grande, assim, no Corinthians, né? Ele foi muito bem no Corinthians, ele, eu acho que é um dos ídolos do Corinthians, junto com o Sócrates, né? O Craque Neto, então, vários, o Vladimir, Zenon, são jogadores que tiveram, assim, passagens marcantes no Corinthians. O próprio Rivelino, apesar de não ter conquistado o título, ele teve uma participação muito boa no Corinthians. Então, eu acho que faz parte desse grupo aí. dizer se é relevante ou não é complicado, é difícil. Mas, assim, joguei contra ele também, eles tiveram uma equipe muito boa, né? Jogava o Casagrande na frente e Sócrates. É um time bom, é um time difícil de jogar. Então, é isso, acho que ele faz parte da história do Corinthians, né? Sim. E aí, perguntando sobre isso, eu quero saber a sua opinião dele como comentarista, e, inclusive, em relação aos últimos comentários dele, que, enfim, que ele falou com as coisas do Neymar. Eu não sei se você acompanhou isso. Acompanhei um pouco. Acho que a mídia toda repercutiu isso. Acompanhei um pouco. Ele disse que o Neymar não era um líder. Enfim, às vezes eu... Aí é a minha opinião. Às vezes eu acho, e eu espero que eu possa ter oportunidade de trazê-lo aqui, já o convidei. Talvez eu consiga. Eu falarei isso pessoalmente para ele. Acho que, às vezes, ele e outros comentaristas, não só ele, vários outros aí, praticamente todos que fizeram as críticas que fizeram do Neymar, comparando com o Messi recentemente, utilizam-se muito da questão política, da escolha política do jogador para poder criticá-lo. Ao invés disso, na minha visão, se você vai analisar a partida do cara, o jeito do cara dentro do campo, você tem que ignorar qualquer extra campo. Na minha visão. Mas você, como comentarista, o que você acha dessas coisas que ele andou falando por aí? E como é que você avalia isso? Infelizmente, tem bastante da questão política. Hoje, alguns comentaristas acabam confundindo isso. Eu acho que ele acabou levando para esse lado. Acabou misturando as coisas. O Neymar, no meu modo de ver, nessa Copa, ele foi bem. Dentro do possível. Não é que ele fez, assim, uma Copa dos sonhos. Não foi isso. Começou bem, se machucou, voltou a tempo, fez o gol ali que estava dando a classificação para o Brasil. O Brasil acabou deixando a Croácia empatar. Então, mas em relação a isso aí, a essas, vamos dizer, essas críticas ao Neymar, eu acho que quando o jogador faz alguma coisa errada, ele tem que ser criticado dentro do campo, por aquilo que ele faz dentro do campo. Claro que se ele fizer alguma coisa fora que tenha a ver com a seleção ou com o clube, também a gente pode fazer a crítica. Agora, a posição dele em relação à política não tem nada a ver, né? Eu acho que é o fim da picada. Se a gente começar a pegar por esse lado, aí o futebol não conta mais. Tu não vai analisar mais o jogador pelo que ele está fazendo dentro de campo e sim pela posição política dele? Se a gente for ver esse lado... Eu penso desse jeito, eu não sei. Como eu te falei, eu vou até trazê-lo aqui, se ele topar, vou perguntar para ele. Eu não sei se é isso, mas... Eu acho, por exemplo, que o Brasil não tem um líder dentro de campo. Não tem. Deu para se notar isso? Pô, você é zagueiro, né? O nosso capitão é um zagueiro. É, deu para se ver que... Não, mas não tem. Se tivesse, não teria tomado aquele gol no final do jogo. Entendi. É verdade. Então, olha só. Tem aqui o QR Code para vocês apontarem. É todo... Rio de Janeiro, Niterói, enfim, tudo por aqui, Barra, todas as regiões aqui do Rio de Janeiro, Niterói também. E utiliza o cupom BARBA10 para 10% de desconto nessa pizzaria fantástica. Temos aqui embaixo também alguns produtos, né? Para vocês, enfim, quem quiser comprar aí, aproveitar ainda as promoções Black Friday. Passou o Black Friday? Passou, a gente sabe que passou. Mas ainda tem muita promoção. Então, clica aqui, tem Playstation, tem Xbox, tem computador, tem celular, enfim, tem de tudo aqui embaixo. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do Barbie e o Barbacast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.